Há pouco mais de um ano, durante uma internação, Sônia descobriu que estava com pedras na vesícula biliar. Desde então, a Domestika está na fila para fazer a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde. E hoje a espera chegou ao fim. Sônia será operada no segundo mutirão nacional dos hospitais universitários. O rapaz ligou, confirmando para mim vir internar, e eu fiquei muito feliz. E ele falou assim, ó, na verdade é porque o seu nome está lá atrás, mas como vai ter um mutirão? Aí, por isso que você foi chamado agora, aí eu fiquei muito feliz. Participam do mutirão 39 hospitais universitários em todo o país. A expectativa é que sejam realizados mais de 8 mil procedimentos médicos. Só aqui no Hospital Universitário de Brasília serão 161 exames, 120 consultas e 8 cirurgias. No ano passado, nós iniciamos com o primeiro mutirão, onde tivemos em torno de 3 mil procedimentos. Esse ano estamos com quase 10 mil procedimentos em um ano. Isso prova o envolvimento de todas as equipes de todos os hospitais universitários. Mais de 3.700 pessoas estão envolvidas nas atividades, incluindo médicos, enfermeiros e profissionais da área administrativa. A ideia do mutirão é focar em ações para tornar o atendimento ao paciente mais ágil. A gente foi pegando no mutirão, na verdade, pessoas que já estavam aguardando conforme suas necessidades e organizou o serviço do hospital para que a gente conseguisse dar uma maior vazão nesse primeiro atendimento. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, o mutirão também contribui para a formação dos profissionais de saúde. A gente tem duplo objetivo, o objetivo de melhorar a formação, ampliar a formação dos profissionais vinculados à saúde, especialmente médicos e enfermeiros e outras profissões, e ao mesmo tempo também proporcionar um bom atendimento à população pobre do Brasil. Então, a gente tem que fazer um bom atendimento ao Brasil. Obrigado.